Que cana, que rapaz Queria que cana é Cana Cana, queria cana, queria cana Valeu, eu tô É, aqui é no Ciclo do Bacurau Queria cana, queria rapaz Queria cana é Quer cana não Quer cana, quer Quer cana, quer Quer banana, deixa eu colocar a banana Quer banana, ele vê Quer banana, rapaz Que Pedro, você tá vendo isso aí ainda Que bananinha, quer rapaz Vai Rapaz, tem vídeo pra botar no grupo Não sei se o porra vai pegar Tem o que? Vídeo Ele já botou três fotos aqui Não sei o que é danado Tá indo pro buqueirão, quem acha? Saiu queda? Saiu queda? Saiu queda não Não, as queda aqui saiu O Pedro não filmou não Aqui ó Já entrou outro lá na frente Olha o outro Olha o outro Que ela não sabe dar nota Vai tomar animado Que ela não sabe dar nota A porta é coisa não A imagem desse celular Real de perda é boa Não doente Dá 10 ao 0 no meio Vai 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 Olha lá Eu vou te errar Manta até as mãos Olha as mãos Que é espelho O pedaço já tá se abrindo aí É aquela outra É muito bonito o bichinho, viu? É Pedro Não tá fazendo nada aí não Tá só olhando dentro Chegou até aí embaixo Ó Quero me cobrir a cozininha Aqui no sítio de Bacurau Bacurau no povoado Juazeiro Paredes Rio Grande do Norte Amém Amém Ok Ok Ok